Maria do Rosário Pedreira, Poesia Reunida Nunca soube o teu nome. Entraste numa tarde, por engano, a perguntar se eu era outra pessoa. Um sol que de repente acrescentava cala aos muros. Um incêndio capaz de devorar o coração do mundo. Não te menti. Levantei-me e fui levar-te à porta certa, como um veleiro arrasta os sonhos para o mar. Mas antes de te deixar, disse-te ainda que nessa tarde bem teria gostado de chamar-me a outra coisa, ou de ser gato, para poder ter mais do que uma vida. Je n'ai jamais sui ton nom. Tu es entré en après-midi par erreur en demandant si j'étais une autre personne. Un soleil ajoutant soudain de la chau au mur. Un incendio capable de devorar o coração do mundo. Eu não te menti. Eu me me levou e te levou e te levou até a boa porta como um voilhinho, traindo os sonhos para a mer. Mas antes de te quitar, eu te encordi este dia que eu gostei de chamar-me de chamar-me de chamar-me de chamar-me. Eu gostei de chamar-me de chamar-me de chamar-me de chamar-me de chamar-me de chamar-me. Ou ser um chat para poder ter mais uma vida. Eu gostei de chamar-me de chamar-me. Eu gostei de chamar-me de chamar-me de chamar-me de chamar-me. Obrigado.